Olha só você Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena, que pena Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Mas Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena、 amor Que pena Que pena amor, que pena Cheia de manias, toda vendosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Cheia de manias Toda vendosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber, eu fico sem saber Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Eu fico sem saber Amém. Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de agradecer Eu preciso de você, do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você eu não sou nada, não pensei Estou mal, vem me ajudar Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou perdendo a razão de viver 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 Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, então vem Maltrata de bem, maltrata de bem Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, cigana Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível, e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, pisando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, então vem Maltrata de bem, maltrata de bem Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, eu vivo sofrendo Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, cigana Então vem, então vem Então vem, então vem Maltrata de bem, maltrata de bem Maltrata de bem, maltrata de bem Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar Te perder, te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo Nasci pra você, cigana Então vem, então vem No mel do seu beijo, tem um gosto de amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar No mel do seu beijo Tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço, não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu O seu calor me aqueceu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Sempre que estou sozinho Sempre que estou sozinho Fico pensando em você Nesse amor dolorido Que me faz sofrer Fico imaginando Tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos Sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Pois meus sentimentos Não vão te convencer Então Eu vou deixar de te amar E tentar Ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então Eu vou deixar de te amar E tentar Ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Sempre que estou sozinho Fico pensando em você Nesse amor dolorido Que me faz sofrer Fico imaginando Tantas coisas com nós dois Mas sei que nos seus planos Sempre fico pra depois Não adianta chorar por você Não adianta chorar por você Como eu sempre quis Como eu sempre quis Então Eu vou deixar de te amar E tentar Ser feliz Ser feliz Te imaginar diferente Como eu sempre quis Então eu vou deixar de te amar E tentar Te amo Mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus Por isso Deus me livre Por isso Deus me livre De encarar Proferir novo Te amo Mas vivo A fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Te amo Te amo Mas não quero Nem te ouvir Nem te olhar Nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar Proferir novo Te amo Mas vivo A fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Te amo Te amo Mas vivo A fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração disparar Coração disparar Por isso não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Você é seu As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Faz parte dessa solidão Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Eu não vou negar Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho do céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de fadas Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida É feita pra viver É feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você É o amor É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida É feita pra viver É o amor Só de pensar de sua boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo Da desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo Do teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar minha vida Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo conosco Meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Dê-me um favor ou uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer o teu calor Ah, eu quero conhecer você por dentro Dê-me um favor ou uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você 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 Que é ciúme Cíúme de você Ciúme de você Cíúme de você Eu digo que já não gosto dele Que você não vê que ele está ficando de rodeio Mas é ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Esse telefone que não para de tocar Está sempre o culpado quando eu penso em lhe falar Quero então saber logo quem lhe telefonou O que disse, o que queria e o que você falou Só de ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Se você me diz que vai sair Sozinha, eu não deixo você ir Entenda que no meu coração Tem amor demais, meu bem, essa é a razão Do meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Do meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Do meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Do meu ciúme, ciúme de você Ciúme de você, ciúme de você Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo não destrua nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh Pelos erros a mais Eu e você Será só imaginação Será que nada vai acontecer Será que é tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Oh, 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 oh Quem é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Pelos a mais Eu e você Eu e você Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim E tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim E tomou conta de mim O que é que eu faço agora Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer O que vou fazer Pra me livrar Desse amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Veja como for Não sei dizer Não sei... Não sei dizer Não sei dizer Tem dó de mim Quando me lembro dos momentos de amor Começo a chorar Tô precisando me encontrar com você Pra ser feliz Essa vontade é um doce prazer Que não vai se acabar Sempre te amei e não te esqueci Um só momento Meu pensamento voa no tempo E faz lembrar nosso amor Tanto pedi, não faz assim Não vai embora O que faço agora pra conviver com essa paixão? Não dava mais sair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais sair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Sempre te amei e não te esqueci Um só momento Meu pensamento voa no tempo Me faz lembrar nosso amor Tanto pedi, não faz assim Não vai embora O que faço agora pra conviver com essa paixão? Não dava mais sair por aí Não dava mais sair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais sair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais sair por aí Não dava mais sair por aí Procurando você Meu coração só precisa encontrar Razão pra viver A noite no meu quarto Minha solidão Fica olhando as estrelas Procurando você Você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você não consigo só Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade e vontade de te ver Sô louco por você Vem Que traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixar o jeito que for A noite no meu quarto folhe não Fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor a esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor a esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade Vontade de te ver Sou louco por você Vem Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixar o jeito que for Vem 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 Escute o que eu tenho Para lhe dizer meu bem Um amor tão lindo Igual a você não tem Vou te proteger com o meu sentimento Vai ficar suspenso O cheiro do nosso amor No ar Venha Venha Me conte uma história Que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Da sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo Pertinho Todinho Dentro de mim No meu olhar No coração Oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Me embriagar no seu perfume Tenho o ciúme dos seus olhos Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Oh, 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 oh Venha Me conte uma história Que fale do nosso amor Do nosso amor Adoro ouvir o som Na sua voz Dizendo assim Te quero sorrindo Pertinho Todinho Dentro de mim No meu olhar No coração Oh minha doce paixão Eu quero estar na sua pele Me embriagar no seu perfume Tenho o ciúme dos seus olhos Em outra direção Em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Pra outra dimensão Oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Oh, 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 oh Da janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A sua audiência que me faz pensar Senda-me, ama, onde está você? Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito Preciso ouvir de você Diga pra mim, de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só um tempo ou se é o fim Da janela eu vejo o sol raiar E ainda não dormi Eu ainda não sonhei Pensando em você Essa distância me faz chorar A sua audiência que me faz pensar Senda-me, ama, onde está você? Preciso saber Cadê aquele amor bonito Que me prometeu o infinito Preciso ouvir de você Diga pra mim, de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só um tempo ou se é o fim Diga pra mim Diga pra mim, de coração Conta de vez qual a razão Que te levou pra tão distante assim de mim Diga pra mim se vai voltar Estou cansado de chorar Quero saber se é só um tempo ou se é o fim Diga pra mim Diga pra mim Você veio pra me fazer feliz Pra minha vida alegrar Nasceu do fruto do amor Para sempre eu vou te amar Felina, criança linda De um amor tão bonito A vida te fará feliz Vou te amar até o infinito Galô 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 Menina rara beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração E este dia alegria Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar no mundo Que o nome dela é Carol Caroline Carol Caroline Menina rara beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração Me enche de alegria Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar no mundo Que o nome dela é Carol Caroline Carol Cassini Carol 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 Calor Hoje me lembro com tristeza de tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver com a solidão Sem querer eu machuquei seu coração Sofro de saudade, morro de saudade Por favor volte pra mim Sofro de saudade, morro de saudade Por favor volte pra mim Hoje me lembro com tristeza de tudo que se passou Você me amava tanto, eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento, sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu sem ter o seu amor Estou sozinho por aí, perdi você Sei que o erro foi meu o que fazer Tá difícil conviver com a solidão Sem querer eu machuquei seu coração Fofro de saudade, morro de saudade Por favor volte pra mim Fofro de saudade, morro de saudade Por favor volte pra mim Fofro de saudade, morro de saudade Por favor volte pra mim Fofro de saudade, morro de saudade Se a vida inteira você esperou Fofro de saudade, morro de saudade Um grande amor E, que triste até chorou Sem esperança E encontrar alguém Fique sabendo Fofro de saudade, morro de saudade E eu também andei sozinho Fofro de saudade, morro de saudade E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Fiquei sem entregar o meu carinho E em cada dia sem ter amor Fiquei sem entregar o meu carinho Vou confessar então Meu coração não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar querem sorrir Ah, por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto aqui, eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou olhar você, meu bem Guarde o meu coração E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar também tão só Ah, por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto aqui, eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou olhar você, meu bem Guarde o meu coração E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar também tão só E nunca mais eu vou ficar também tão só Eu nunca mais vou ficar também tão só Fecha os olhos e sinta um beijinho agora De alguém que não vive sem você E nem pensa, nem gosta De outra menina Que tem medo de lhe perder Todo amor desse mundo Parece, querida Está dentro do meu coração Por favor, queridinha Diz e dá comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro Feche os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que nem pensa, nem gosta De outra menina Que tem medo de lhe perder Todo amor desse mundo Parece, querida Está dentro do meu coração Por favor, queridinha Diz e dá comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro A gotinha Que tem medo de continue Que tem medo E a 물어� Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas Você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas Você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Viver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Maravilha, que eu gosto Que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Pra sempre Pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas Você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha, nossa vidas Maravilha, nossa vidas Maravilha, nossa vidas Quem é você Pra dizer o que diz por aí Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí Diz que não presto a todo momento Por aí O grande amor Sinto por você Música Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Você não sabe Não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí Diz que não presto a todo momento Por aí O que é que eu vou fazer Pra te abrir Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E às vezes chora E às vezes chora E às vezes chora E desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E às vezes chora E desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Me viva aí O que é que eu vou fazer Da minha vida sem você Me diz aí Assumo que te amo Todo homem quer amar uma mulher Amo você O nosso amor tem briga Xinga, xinga e palavrão Deixando e bate-boca E baixaria de montão É paixão, é paixão Você é o meu vício Todo dia eu te conquisto É paixão, é paixão Sem você eu não sou nada Minha vida sem você não tem razão É paixão, é paixão, é paixão Me diz aí O que é que eu vou fazer Da minha vida sem você Me diz aí Assumo que te amo Todo homem quer amar uma mulher Amo você O nosso amor tem briga Xinga, xinga e palavrão Deixando e bate-boca E baixaria de montão É paixão, é paixão Você é o meu vício E todo dia eu te conquisto É paixão, é paixão Sem você eu não sou nada Minha vida sem você não tem razão É paixão, é paixão, é paixão É paixão, é paixão É paixão, é paixão Você é o meu vício E todo dia eu te conquisto É paixão, é paixão Sem você eu não sou nada Minha vida sem você não tem razão É paixão, é paixão É paixão, é paixão É paixão, é paixão É paixão, é paixão Você é o meu vício E todo dia eu te conquisto É paixão, é paixão Sem você eu não sou nada Todo dia insônia me convence que o céu Faz tudo ficar infinito Faz tudo ficar infinito E que a solidão, a pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão por luja Corre entende quem namora Agora vambora Estamos, meu bem, por um triste Que o dia nascer feliz Que o dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir Dormir Que o dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dia Tudo em nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando vaga Uma hora aqui e outra ali Não vai e vem dos seus quadris Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me dê de presente Se eu quis Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir 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 Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu quis O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Amanheceu Amanheceu E nada em mim mudou Você e eu Por onde anda o nosso amor Está tão distante Tão frio Vazio Eu não sei porquê Se tudo o que fiz Tudo o que desejei Foi pensando em você Anoiteceu E ainda aqui estou Cadê você? Por onde anda o meu amor Me sinto sozinho Sem ter seu carinho Não sei nem porquê Me deu um motivo O que foi que eu te fiz Pra você me esquecer Onde está você? Vem me dizer agora Vamos terminar logo com essa história Cadê você? Onde está você? Vem me dizer agora Vamos terminar logo com essa história Cadê você? Amanheceu E nada em mim mudou Você e eu Por onde anda o nosso amor Está tão distante Está tão distante Tão frio Vazio Eu não sei porquê Se tudo o que fiz Tudo o que desejei Foi pensando em você Anoiteceu E ainda aqui estou E ainda aqui estou Cadê você? Por onde anda o meu amor Me sinto sozinho Me sinto sozinho Sem ter seu carinho Cadê você? Cadê você? Onde está você? Vem me dizer agora Vamos terminar logo com essa história Cadê você? Onde está você? Vem me dizer agora Vamos terminar logo com essa história Cadê você? Onde está você? Vem me dizer agora Estou precisando de um tempo Pra pensar Nesse nosso amor Que só me tem feito chorar Parece que pra esse amor Me entreguei demais Talvez o meu amor Até te sufocou demais Por isso eu tenho que parar Pra pensar Lembre a mão que estou saindo Justamente agora Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade Ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Pra pensar Pra pensar Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Não leve a mão que estou saindo Justamente agora Quero ouvir Quero ouvir Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Já não dava mais pra conviver com sua indiferença Já não dava pra viver sem seu amor Me cansei de te amar demais Perdi as contas do seu mundo Viver assim não dá Peguei minhas coisas, fui embora Não parei nem um minuto pra pensar Perdi as contas do seu mundo Viver assim não dá Já não dava mais pra conviver com sua indiferença Já não dava mais pra conviver com sua indiferença Já não dava pra viver sem seu amor Me cansei de te amar mais Me cansei de te amar demais E você nem ligava Demorei pra entender que você não me amava Percebi que meu lugar não era ao seu lado Meu coração machucado Precisava de amor Peguei minhas coisas, fui embora Não parei nem um minuto pra pensar Perdi as contas do seu mundo Viver assim não dá Peguei minhas coisas, fui embora Não parei nem um minuto pra pensar Perdi as contas do seu mundo, viver assim não dá Peguei minhas coisas, fui embora, não parei nem um minuto pra pensar Perdi as contas do seu mundo, viver assim não dá Peguei minhas coisas, fui embora, não parei nem um minuto pra pensar Perdi as contas do seu mundo, viver assim não dá Peguei minhas coisas, fui embora Não parei nem um minuto pra pensar Pedi as contas pro seu mundo Viver assim não dá Peguei minhas coisas, fui embora Difícil demais, te amar assim Minha timidez, tem que ter um fim Preciso perder, o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Burro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Pra ver você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Fico demais, te amar assim Minha timidez, tem que ter um fim Preciso perder, o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Burro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Pra ver você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim 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 Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu pensei que fosse Apenas mais um caso Um caso passageiro Não pensei que fosse Uma grande filada Um golpe tão certeiro Mordei a isca Paguei prazer E numa noite inesquecível Fui às nuvens com você Abri a guarda Deixei rolar E me perdi no seu caminho Agora é tarde pra voltar Estrabolei, exagerei E passei da conta Meu coração não tem juízo não Às vezes apronta Estrabolei, exagerei E passei da conta Meu coração não tem juízo não Às vezes apronta Eu pensei que fosse Um sonho de momento Apenas fantasia Não pensei que fosse Não pensei que fosse Brotar um sentimento E eu me perderia Mordei a isca Paguei prazer E numa noite inesquecível Fui às nuvens com você Abri a guarda Deixei rolar Eu me perdi no seu caminho Agora é tarde pra voltar Estrabolei, exagerei E passei da conta Meu coração não tem juízo não Às vezes apronta Estrabolei, exagerei E passei da conta Meu coração não tem juízo não Às vezes apronta Estrabolei, exagerei E passei da conta Meu coração não tem juízo não Às vezes apronta Extrapolei e exagerei Novo a solidão bateu, eu vou chorar O meu coração vazio, sem ninguém pra me amar Estou perdido feito tantos por aí Sem carinho, sem amor, sem rumo certo pra seguir Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero o colo, um carinho, um abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero o colo, um carinho, um abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chores mais, não sofra assim Porque posso lhe dar amor sem fim Ele não pensa em querer te E vai sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim Vem, não sofra, não pense Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Esqueça Se ele não te ama Esqueça Esqueça Se ele não te quer Não chores mais, vem pra mim Não chores mais, não sofra, não pense Porque posso lhe dar amor sem fim Porque posso lhe dar amor sem fim Ele não pensa em querer te E vai sofrer e até chorar Ele não pensa em querer te Não chores mais, vem pra mim Não chores mais, meu bem 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 Amém. O que eu faço sem você Sem você não sei viver Não me deixe tão sozinho Sem amor e sem carinho Você sabe muito bem Sem você não sou ninguém Amor, não faz assim Amor, tem dó de mim Tô pedindo pra você Só você não vê Que não sou nada sem você Tô pedindo pra você Só você não vê Que não sou nada sem você Nada, 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 nada Não sou nada sem você Você sabe muito bem Sem você não sou ninguém Amor, não faz assim Amor, tem dó de mim Tô pedindo pra você Só você não vê Que não sou nada sem você Tô pedindo pra você Só você não vê Que não sou nada sem você Nada, 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 nada Não sou nada sem você Nada, 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 nada Não sou nada sem você Nada, 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 nada Não sou nada sem você Nada, 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 nada Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Sentir na pele o que eu senti A falta de alguém, a como eu sofri Sem ninguém pra me abraçar Solidão a me machucar, quero ver, quero ver Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Aí então vai compreender O quanto me fez sofrer Por me deixar sem razão Pagoando o meu coração Quero ver, quero ver Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Aí então vai compreender O quanto me fez sofrer Por me deixar sem razão Pagoando o meu coração Quero ver, quero ver Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Quero ver você chorar, sem carinho e sem amor Não dá pra enfrentar o mundo, você era tudo que eu sonhei pra mim Não dá pra entender porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz preciso ter você Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra enfrentar o mundo, você era tudo que eu sonhei pra mim Não dá pra entender porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz preciso ter você Te quero comigo Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor Volta e me aquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Olha, eu nada, meu bem, por favor, não demora Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz preciso ter você Te quero comigo Te quero comigo Volta e me aquece com o seu calor Somente você pode me fazer Feliz É o ar que eu respiro É tudo que eu sempre guio Adoro seus carinhos Adoro seus beijos Só você Pra ativar os meus desejos O mundo não tem outro igual Aguenta meus defeitos O mundo faz tudo direito Pra me agradar É minha mulher Esposa, amante e trabalha É você É você É você Que me faz sonhar É você Que nem me não quer amar É você Que me faz sonhar É você Que nem me não quer amar Somente você pode me fazer feliz É o ar que eu respiro, é tudo que eu sempre quis Adoro seus carinhos, adoro seus beijos Eu sou você pra ativar os meus desejos No mundo não tem outro igual Aguentar meus defeitos faz tudo direito pra me agradar É minha mulher, esposa, amante pra variar É você, minha, que me faz sonhar É você, minha, que não quer amar É você, minha, que me faz sonhar É você, minha, que não quer amar É você, minha, que me faz sonhar É você, minha, que me faz sonhar É você, minha, que me faz sonhar Tudo aquilo que você me disse Tudo aquilo que você me escreveu Eu não merecia nada disso Só sei que doeu Se queria me deixar era só dizer pra mim Mas simplesmente você colocou toda curva em mim Não mereço Disse que nunca te amei, te usei, te enganei Que o nosso amor foi tempo perdido Pra você Não vou aceitar Ser culpado por aquilo que eu não fiz Não vou aceitar Ser culpado porque só queria ser feliz Tudo aquilo que você me disse Tudo aquilo que você me escreveu Eu não merecia nada disso Só sei que doeu Se queria me deixar era só dizer pra mim Mas simplesmente você colocou toda curva em mim Não mereço Disse que nunca te amei, te usei, te enganei Que o nosso amor foi tempo perdido Pra você Não vou aceitar Ser culpado por aquilo que eu não fiz Não vou aceitar Ser culpado por aquilo que eu não fiz Não vou aceitar Não vou aceitar Ser culpado por aquilo que eu não fiz Não vou aceitar Ser culpado por aquilo que eu não fiz Ser culpado por aquilo que eu não fiz Não vou aceitar Quantas vezes eu te pedi pra se lembrar de mim Eu estava aqui Seu grande amor ficou tão só 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 Vai, busque o seu caminho Vai, não estou sozinho Encontrei alguém pra mim Tão só Tão só Vai, vai viver a vida Vai, sempre a saída Entenda que o amor é mesmo assim Agora você me diz que quer voltar pra mim Ainda estou aqui Mas não posso te querer Agora que você já sabe que a solidão é ruim Doeu demais em mim Está doendo em você Não desejo pra você o que eu passei Quantos dias, quantas noites eu fiquei Estão só Estão só Vai, busque o seu caminho Vai, não estou sozinho Encontrei alguém pra mim Vai, vai viver a vida Vai, sempre há saída Entenda que o amor é mesmo assim Vai, busque o seu caminho Vai, não estou sozinho Encontrei alguém pra mim Vai, vai viver a vida Tchau, tchau